Fala, oficiados do YouTube, beleza? O Iligran falando, e hoje estou aqui, velho, ou se você tem uma surpresa, ganhei um bandida agora, agora mesmo, agora não, tipo, algum minuto de mim atrás, né? Foi nesse baú, velho, primeira vez que eu vi alguma coisa nesse baú, eu vou colocar aqui no Clash Royale, já coloquei no Clash Royale, e o Clash Royale, né? E eu só queria falar um negócio aqui pro Neres, né, velho, se perguntar se é o clã dele, que eu não sei lá, porque eu entrei um clã que é parecido com o dele, que ele criou aqui, né? Eu não sei, Neres, me pergunta aí nos comentários, tá bom? Eu não sei isso, tá bom? Se é o seu clã. Tem algum, acho que é fake aqui, eu não sei. Eu não sei se é fake ou aqui. Eu vou achar esse aqui, ó. Clash Neres, esse aqui, ó. Nos vídeos, o seu fã, tá bom, Neres? Esse aqui, o que eu lembro de você, é que você tem todas as cartinhas lendárias. É, eu desci mais meu troféu hoje, então não liguem, tá bom? A mãe vai começar a guerra de clãs, velho, que eu já estou aqui, guerra... Eu só posso iniciar, se eu fosse colhido, eu iniciaria, né? A temporada acabará aqui, né? Mas tudo bem, né, velho... Não sei por que eu falo só velho, 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 né? Mas tudo bem, vou clicar aqui em batalhar 2D2, só não quero perder mais troféus ainda, tá bom? Então vou clicar aqui em batalhas. Talvez hoje, velho... Talvez hoje, galera, eu vou trazer uma live aqui pro canal. Pro canal, tá bom? Ah, passou que já vem tudo isso aqui na minha mão, já? Então tá, vou colocar aqui. Aqui, mano... Ah, baixou o som, velho. Tá muito alto o som, velho. Foi mal esse... Seja muito baixo no seu... Tá bom? E hoje, meu, eu vou fazer uma live aqui de Minecraft, tá bom? Jogando online com os inscritos, tá bom? Então, jogando online com os inscritos. Então, velho, já deixa aí o seu comentário aí, deixa aí, tá bom? O... O negócio de seus mundos, tá bom? Porque vai ser muito inacreditável, velho. A gente vai jogar online aqui, tá bom? A gente vai... Eu vou invadir um mundo dos inscritos aqui. A gente vai escolher nesse cara, ó. Nesses carinhos. Mago de Gena aqui. Mago de Gena. Tipo, eu falei Gena. Eu ia falar Mago de Elixir, né? Mas tudo bem. O cara tá com uma coisa de spawn aqui, velho. Tem que de spawn. Vou colocar meu Príncipe das Trevas aqui, ó. Pra personalizar aqui um pouquinho. E... E perdemos uma coroa. Mas é normal, normal isso. Perdemos uma coroa. Normal, 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 galera. Tá bom? Normal aqui. Perder uma coroa aqui é normal. Eu vou deixar aqui rapidinho que nós mais damos na torre dele. Uma princesinha aqui pra vocês. Mano, agora eu fiquei bugado, velho. Será? Agora eu fiquei ultra mega bugado. Explode, explode, explode. Velho. Galera, eu tive uma ideia. Comenta aí. Tentar me comunicar com a Supercell. E dar uma nova carta. Banida. Assim, banida. Eu que tive a sirenei na minha cabeça. Nenhum, sei lá. Banida. Tipo, ela é igual a bandida. Assim. Que ela fica com raiva de ser banida no Clash Royale. Vê de uma nova roupa. Essas coisas, tá bom? Deixa aí. Hashtag banidas pra quem quer. Hashtag não banida pra quem não quer essa carta. Que vai ter várias delas aqui. Tipo, eu vou tentar me comunicar com a Supercell por isso. Tá bom? Colocar a carta banida. Tá bom, velho? Eu vou tentar me comunicar com a carta banida aqui. Tá bom? Então já deixa seu like se você quiser a carta banida aqui. E hoje mesmo vai ser um vídeo de Minecraft e de Clash Royale que eu já tô fazendo agora aqui pra vocês, tá bom? O vídeo de Minecraft, sim, talvez seja com um youtuber aí famoso. Então já fica desligado, deixa seu dedo no like e bora... Não, já vai falar, tipo, deixa seu dedo no like e bora pro vídeo, tá bom? Mas é, tipo, bora pra batalha aqui. Continua na batalha, mas tudo bem, né? O cemitério aqui, ó. Pra aquecer a coisa. Mote súbita... Súbita. Não sei se eu falava súbita direito, mas tudo bem. Ah, mano, eles não vão deixar tão fácil, velho. Eu sei, eles vão deixar tão fácil. Eles não querem perder tão fácil assim. Mano do céu. Nem encaixou direito ali. Mano, pequena coisa ali, mano, é bem mais fácil. Vou só tentar lançar um cemitério aqui, ó. Tem fúria, mano. Coloca fúria, mano. Por que o cara não coloca fúria? Por isso que eu odeio pessoa retardada aí, tá bom? Peru Mundial, velho. Eu odeio pessoa retardada. Então, velho, valeu aí por ser uma pessoa retardada aí, que eu não gosto de pessoa retardada. Ih, não deu, não deu, não deu, não deu. Não consegui, não consegui. Não vamos conseguir hoje, velho. Mano, 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 velho. Pessoa retardada eu não gosto, mano, tá bom? Pessoa retardada mesmo eu não gosto. Peru Mundial. Salve pra você, Peru Mundial. Ai, velho. Então, velho, hoje eu me passei aqui. Jogando com os inscritos, tá bom? Eu só vou ficar admirando essa cartinha lendária que só foi por alguns minutinhos aqui, tá bom? Chegou um vídeo. Então, velho, falou e obrigado. Até o próximo vídeo. Fui!